Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para comentar a abertura das Olimpíadas. Gente, eu me surpreendi. Fazia tempo que eu não tinha orgulho do meu país. Rio de Janeiro é Rio de Janeiro. Arrebentou a boca do balão. Eu espero que continue assim. Que os jogos, os atletas, os turistas e as pessoas que forem assistir os jogos tenham total segurança. Que continue esse bom astral, sabe? Que as delegações possam jogar em paz. Enfim, que seja um sucesso essas Olimpíadas. Quero aproveitar aqui e mandar um beijo para uma seguidora. Dona Adeilda, do Rio de Janeiro. Um beijo para a senhora. Continue me assistindo e dê sempre um joinha para me ajudar. Um beijo, curta, compartilhe. Até os próximos vídeos. Um beijo, 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 um beijo. E aí